O que é a história religiosa? 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 A história religiosa armoredora? entre as escolas teológicas lideradas por Valhas, Dominicante, e Molina, Jesus. Não se aprenda muito se encontrarem lutas entre as várias escolas religiosas, cobertos religiosos e exordas religiosas. Ora, este problema nasce no campo teológico, mas depois desloca-se para o campo prático e passa também a ter uma dimensão rural. E no século XVIII atinge a esfera económica ou jurisdicional, como o Jurisconsul de Flamengo, Van Nespa, cuja obra também se encontra em todas as bibliotecas do país. Por isso, pergunto um grande especialista, João Cabecidão, o que é se que é jalsianista? Tudo isto para dizer que não há um jalsianismo. Há jalsianismos. Há um autor francês, que eu cito aqui, René Stavano, que diz exatamente Existe não um jalsianismo, mas jalsianismos, saídos todos de um pensamento comum, o de Santo Agostino, mas adaptado a épocas e a meios diferentes. Isto é um artigo da Revista de História Ecosiástica, um artigo de 1978, página 428. Ora, na sua evolução histórica, o jalsianismo adquiriu vários matizes, formas diferentes, sempre porém possível encontrar entre elas alguns traços comuns. Feita esta observação, resta ainda acrescentar que os chamados jalsianistas nunca aceitaram a existência de qualquer jalsianismo. Eles nunca aceitaram que os chamassem jalsianismo. E consideravam eles, consideravam-se a si próprios, como os verdadeiros intérpretes da doutrina de Santo Agostino. Para eles tratavam-se simplesmente de uma quimera inventada pelos jesuítas. E Arnaud, Antoine Arnaud, um dos famosos jalsianistas, irmão de outra jalsianista, nada, de Porto Baial, A Mera Média. Escreveu esta obra, O Fantasma do Jalsianismo, O Fantasma, ou a Quimera do Jalsianismo. Ora, o Agostinos é a resposta à obra de Luís Molina, um jesuíta, professor da Universidade de Templo, publicada em 1588. O Agostinos é publicado em 1640. E é contra a obra de Molina, que foi publicada, anos antes, em 1588, cujo título é Concordia Liberi Arbitrii com Gracia Donis. Concordia do Libra Arbitri com os donos da graça. Cá está. O problema é a graça de Deus e a liberdade humana. Nesta obra de Molina, defende uma forma nova e diferente de explicar o problema das relações entre a liberdade humana e a graça de Deus. O problema é que o Conselho treme, que deixaram em aberto, defendem a liberdade do homem na cooperação com a graça de Deus. Faz depender da liberdade que a graça seja meramente suficiente ou eficaz. Isto é, foi no Centro Tónico no livro Arbitri do homem. Dada a fé à nossa senhora. Formação Teológica do nosso tempo, nós éramos todos molinistas. Na verdade, se a graça de Deus é eficaz por si mesma, isto é, se obtém o Centro o seu efeito, pergunta-se então qual é o papel da liberdade humana. Se Deus faz tudo, como é que eu continuo a ser livre? O problema reside aqui. E por mais voltas que teólogos e filósofos dêem, vamos sempre encontrar o mistério. Tenho que refletir muito sobre isso e não encontro outra solução. Para evitar a acusação de semente da gerigio, dizia que é necessária a graça para a salvação, mas o início da fé e portado da salvação está nas mãos do homem. A graça de Deus é versátil, isto é, a sua eficácia depende do livre-arbítrio do homem. Melina invoca a ciência média de Deus. Isto é um pouco complicado, são noções de ordem de lógica. Mas tenho que dizer aqui. Invoca a chamada ciência média de Deus. Média porquê? Porque se situa entre outras duas ciências. A ciência de simples inteligência, aquela pela qual Deus conhece todos os possíveis, e a ciência de visão, pela qual Deus conhece todo o real. Mas isto não significa que se esqueça a primazia de Deus, como também não significa qualquer decreto predeterminante. Assim se concilia por um lado a majestade isto é, a primazia de Deus e por outro lado a ação livre do homem. A predestinação dos eleitos, cá está o problema delicadíssimo do jancinismo. A predestinação dos eleitos e a condenação dos ímpios é explicar-se pela ação livre do homem. Isto segundo Molina, mas não segundo os jancinistas. E a predestinação à glória seria pós-previsamento, depois previsto dos méritos ou os deméritos e assim se conciliava com a liberdade do homem. Isto é a posição de Molina. A obra de Molina solicitou inógrimas polémicas, porque veio por em questão a tradicional interpretação de Santo Agostinho sobre esta matéria a tal ponto que Roma teve de intervir, chamando-se a esta questão. E durante nove anos, atravessando dois pontificados, Clemente, oitado e o palco que as comissões encarregadas da análise deste problema, chamada comissão de auxílios, isto é, acerto dos auxílios da graça, ajudas da graça, não conseguiram chegar a uma conclusão. Não conseguiram chegar a uma conclusão ao fim de nove anos. Assim, o Papa, por um decreto de 1607, ordenou que não se escrevesse sobre este assunto e que molinistas e benhezianos não se tratassem mutuamente calvinistas e semi-plagianos, não se soltassem os aos outros. O Papa tentou tramar a fina discussão, porque não conseguiram encontrar a solução para este problema. Ora, depois disto, aparece então a obra de José José e o Augustino. Considera a obra de Molina como um desvio da verdadeira e pura doutrina da Igreja. Uma ressevação do plagianismo e uma traição à memória de Santo Agostino. Jean Sérgio entrega-se à leitura de todas as obras de Santo Agostino. E é preciso ter em mente que só na edição da BAC são 40 volumes das obras de Santo Agostino. Papel do Finíssimo, por um papel vivo, com cerca de 800, 900 páginas de cada volume. São 40 volumes. Ele leu toda a obra. e os volumes sobre a graça, leu-os 30 vezes, leu 10 vezes todas as obras e leu 30 vezes as obras sobre a graça. E daí saiu a publicação do Augustino. para Jean Sérgio, foi o valor da doutrina de Santo Agostino sobre a graça e a predestinação e a adoção pelos escolásticos da filosofia de Aristóteles, de que se nutriam os plagianos, aqueles chamam macacos de Aristóteles, que abusaram do cirurgismo e começou o obscurecimento da sua doutrina. Era, portanto, necessário regressar à doutrina pura de Santo Agostino. E é isto que os jocenistas sempre oferam. Mas eles dão uma certa interpretação de Santo Agostino, que é a interpretação deles. O Augustino já tem aqui um fim. O de impedir a difusão do molinismo, expondo amplamente a doutrina da graça eficaz, aquela que obtém sempre o seu efeito, e da predestinação gratuita, predestinação antra pré-visa-mérita. Portanto, um decreto pré-determinante de Deus. Com a facilidade dos costumes, havia que lembrar a situação do homem após o pecado original. Para o jocenista, o pecado original é uma espécie de obsessão. Vamos ler adiantá-los nos textos. É uma espécie de obsessão. O pecado original fez de todos pecadores, fez de todos uma massa danada, uma massa condenada. E só a graça medicinal de Jesus Cristo podia curar. Mas, tal só um pequeno número, um pequeno número dos eleitos. Ora é que começa mais o jocenismo a complicar-se. Eles defendiam que o pecado original tinha feito de todos pecadores, massa danada. só que dessa massa danada, Cristo, Deus, por misericórdia, escolhia um pequeníssimo número e todos os outros eram destinados à prodição. Isto é uma doutrina terrível como irão ver. Matou a alegria de viver em muitos dos nossos passados. E a doutrina que estava exposta em alguns livros, publico alguns textos de livros que foram traduzidos para a nossa língua. Francês, Flamengo, um tratado de Pasta de Bólos, etc. Literatura jocenista que foi traduzida para português e alguma que era construída, que foi construída entre nós como o veremos adiante. Para jocenistas, ensino conhecido jocenista de francês, Gabriel, Gerberão, encontrei na Bonteca Nacional um texto traduzido, um texto dele, mas não consegui encontrar o nome do tradutor, e que publico o nome do livro. Para Gerberão, era um bonitinho, um jocenista muito conhecido, a predestinação era um decreto de Deus pelo qual, desde toda a eternidade, determina salvar certa produção de homens, deixar todos os outros excluídos da salvação. Deus usa de misericórdia para com os primeiros e de justiça para com os outros. Em rigor, Deus poderia condenar todos, porque todos foram pecadores, todos teram sujeitos ao pecado original. só que Deus por misericórdia escolheu um pequeno número e deixou os outros todos destinados à condenação. Todos encorreram no pecado de Adão. O Agostinho não trata apenas de aspectos filóxicos, trata também de aspectos morais, sobretudo no tomo segundo. Ao tratar da natureza de caída, após o pecado original, ao tratar da natureza de caída, trata da moral, por exemplo, da ignorância invencível, que não exclui do pecado. É preciso entender desde já que a Igreja condenou todas estas doutrinas aos cilistas. Inclusive, neste princípio que da ignorância invencível, ignorância invencível, àqueles atribuem também pecado. Ao passo, a Igreja condena isso. porque é o que eu digo que decorre do pecado original. Trata da concupiscência. É um termo que aparece no meio da recuência. A concupiscência é esta inclinação para o mal, que é, segundo eles, que decorre uma consequência do pecado original. É uma das consequências. Trata da vontade que, depois do pecado original, se encontra escravizada pela concupiscência. é isto que defende o jacinismo. Isto mesmo defende mais no tomo terceiro, no qual trata da predestinação e da reprovação, onde deixa a imagem de um Deus duro e cruel. Todavia, os aspectos morais, com a marca do rigorismo, do ascetismo, vêm sobretudo de duas personagens de grande influência na génese e na difusão do jacinismo. As suas personagens são Antoine Arnaud, da sede da família Arnaud, a vida do advogado e a Mara Arnaud, que esteve à frente exatamente do Porto Aial. E o outro é Saint-Syram, Jean do Vergil, do Aram, mais possível por Saint-Syram, que é o armado desta gerador espiritual desta abadia de Saint-Syram. Ela insiste, Saint-Syram, na prática penitencial. É que depois vamos, então, cair, deslizar, já se dizem, desliza para aspectos morais e espirituais, designadamente para a penitência, para a confissão e a comunhão, o rigorismo aí. A absorção dos pecados não resulta da absorção do sacerdote, porque este apenas declara, diz Saint-Syram, porque este apenas declara que os pecados foram perdulados por Deus. E por isso, a absorção só é válida quando o penitente tem uma contrissão perfeita. E parece aqui a contrissão perfeita e a contrissão perfeita ou a trição, eles não aceitavam a contrissão perfeita, a trição, isto é, o dependimento, digamos, o medo do inferno, o medo da condenação e não por amor de Deus. A dor da atrição contra o concílio de trevo não é suficiente, dizem os jansenistas. Por exemplo, nosso padre Pereira de Figueiredo tem aí texto em que ele defende exatamente isso. Por isso, para ser a comunhão exigia-se um alto grau de perfeição e o resultado é que as pessoas afastavam-se da comunhão, não com o lugar. É um melhor comunhão. ainda nos princípios do século XX o Papa Pio X fala num documento publicado que eu sinto aí no vírus janseniano no vírus janseniano foi ele que abriu por isso dizer a comunhão para as crianças e tal. Portanto, estas pessoas com medo era tal a perfeição que jansenistas exigiam e isto é apagado aí ao nosso povo. A professora Maria Lúcia de Valenciote escreveu num artigo que o jansenismo exerceu entre nós maior influência do que aquilo que se pensa que era preciso fazer digamos estudar a literatura dos séculos 17 18 e 19 para se tentar medir a influência do jansenismo entre nós as pregações que eram feitas nas missões que a nossa amiga professora que o Fernando Santos estudou para que não saia um determinado esquema tudo isso e tudo isso ia no sentido do rigorismo mas de um rigorismo exagerado este problema da penitência e da comunhão como que saiu do âmbito dos diólogos e despertou o interesse dos leigos para não fazermos ideia do interesse que estes problemas no século 17 e no século 18 despertaram aqui é o caso por exemplo que levou a a publicação do livro do Anar Novo que existe aqui na nossa biblioteca e eu insisto nisso para dizer que já se diz presente entre nós tem aqui uma fotocópia do rosto pertenceu à congregação do oratório do Porto não é? então a biblioteca pertenceu à congregação que tem aqui pertence de l'africante comunhão o le sentiment de pato e de concito etc ora bem porque é que a Renault publicou esta obra? ora bem aconteceu que duas damas duas senhoras de alta linhagem tiveram entre si uma disputa sobre a conveniência ou não de comungar frequentemente uma a marquesa de Sablé sob a direção de Padre Pedro de Semezão o jesuíta comungava ao menos uma vez por mês sem se excluir de ir ao baile mesmo daí comungava ora a princesa de Geminê Ana de Boã que depois de uma vida um pouco livre agora sob a direção de São Sirrão se entregava a uma vida devota escandalizada como exemplo da sua vida expôs o caso a São Sirrão que ficou indignado e deste acidente se aproveitou o jovem professor de Teologia da Sorbona para escrever o melhor dos seus escritos ele escreveu só pelo menos 40 e o volume o melhor dos seus escritos de lá fabricando de comunhão tem cerca de 600 páginas e que teve numerosas edições da comunhão frequente veja como um tema destes depois com certeza não tenho mesmo muito espantado o mesmo interesse um tema deste é objeto de várias de numerosas edições e que vem acerca deste conflito entre duas senhoras aí expõe a prática da igreja primitiva advoga à penitência pública e o afastamento da eucaristia sem que antes se purificasse pela penitência pela oração e pelo jejum portanto as condições para se foder de lugar São Serra e Antoine arrumou vão marcar profundamente e desde origem os jancinos Roma condenou quer o Augustino jancino quer o de lá fabricante comunhão ainda bem que aparece a autoridade eclesiástica para pôr as coisas a ver em equilíbrio senão onde é que nós íamos para o Augustino foi condenado logo a 1642 foi proibido pela bula promulgada em 1643 por bano oitavo ineminente porque ela se contiga muitas proposições condenadas pelos portífices anteriores não tardaram os jancinistas em que começa a luta agora contra os suítas isto é uma luta feroz entre os jancinistas e os suítas não tardaram os jancinistas a declarar que a bula era subrapetícia e Antoana Rua publica duas apologias de jancinista é uma luta mas apaixonada em 1653 pela bula com a ocasião de 31 de maio são condenados cinco erros de jancinista sobre a graça que os jancinistas contestaram porque no sentido em que foram condenados não se encontravam logo os títulos e aqui começa a chamar a questão de direito e de facto foram condenados estes cinco erros de jancinista que é que os jancinistas vieram dizer estes cinco erros tais como estão formulados a igreja teve todo o direito de os condenar só que eles não se encontram novos títulos importado se no primeiro caso a igreja tem o dom da infalibilidade no segundo caso que trata-se uma questão de crítica não tem o direito de infalibilidade por outro lado acusamos os jancinistas a bula foi fabricada pelo síntico da Faculdade de Teologia de Paris o ex-jesuíta Nicolás Cordené as percussões condenadas podem resuzir-se ao seguinte não é possível observar os maldamentos de Deus o homem não pode pôr-se à graça porque ela é irresistível a graça é ficar é irresistível então onde é que está a liberdade lá? qual é o papel da liberdade? Cristo não morreu por todos os jancinistas negam a universalidade da redenção Cristo morreu apenas pelos inimigos pelos predestinados entretanto a Faculdade de Energia prepara-se para expulsar António 9 e acabou por expulsar e é neste contexto que surge a figura de Pascal conhecem as células as provinciais de Pascal vou ter aqui uma edição que eu autorizei em algumas vezes são 17 cartas mais uma de Pascal letras escritas en provencial cartas escritas en provencial cada outro que é problema da atenção problema da graça suficiente os jancinistas negam a necessidade da graça negam a graça suficiente admitem apenas a graça eficaz aquela que aconselhe sempre o seu efeito à volta do probabilismo condena e os bispos no século XVIII cito em várias pastoreis dos bispos condenam enormemente o probabilismo o lexismo moral o casuísmo dos jesuítas tudo isso tudo isto é tratado nestas cartas mas com pronórios e com novos dos padres jesuítas eu encontrei de Pascal não encontrei eu tive interesse em saber se literatura estrangeira foi traduzida pelo português e encontrei publico aí as doze as doze obras e publico uma de Pascal os pensamentos foram traduzidos para português e interroguei-me se isto é fundamentalmente contra os jesuítas e contra a moral dos jesuítas eu perguntei muitas vezes porque é que o Pumbau não podia com os jesuítas que nós sabíamos porque é que isso servia-se de obras para atacar jesuítas porque é que ele não mandou traduzir as provinciárias não sei porquê porque isto é um ataque contra os jesuítas bom e a liberdade a determinação intrínseca não elimina a liberdade para os jesuítas porque segundo Jean Sénio a liberdade não consiste na indiferença antes da opção mas consiste na ausência de porção externa é um ato livre aquele que o homem faz sem resistência fala por necessidade mas uma necessidade voluntária é a teoria da leitação voluntária e aqui temos outro conceito muito interessante mas eu vou passar desculpa não vou desenvolver isto mais porque senão digo só que o jesucinismo é uma interpretação fundamentalista da doutrina agostiliana e induziu um tremendo rigorismo na doutrina e na moral doutrina dura e desolante que negava a liberdade e votava a imensa maioria da humanidade mesmo os meninos que morriam sem batismo não se pensa o que isto causava de ansiedade às pessoas crianças que morriam sem batismo não podiam ser batizadas e eram condenadas ao inferno não havia volta a dar o padre Eric sendo moralista que aconteceu há pouco tempo conta este caso mantém uma irmã que teve as crianças do bebê pois é um sobreviveu mas um não sobreviveu e o sacerdote batizou e sobreviveu não batizou o outro que tinha morrido ora veja a dor que foi para esta mãe saber que aquele filho tinha sido condenado ao inferno o padre Eric exerceu a ação que ele pôr no sentido de animar a irmã porque ela caiu numa tremenda depressão é que isto tocava diretamente as pessoas isso é que eu disse matou a alegria de viver vejam o que eram esses tempos ainda bem que a igreja condenou o que não se e com os tempos que nós vivemos hoje com o Papa a publicar o documento com o título a alegria a alegria do evangelho a alegria do amor aqui não há alegria aqui há ansiedade a ansiedade poderá toda a vida inteira eu saber eu fui eu sou predestinado à glória ou não serei condenado e as pessoas viviam permanentemente com este problema acaba sendo um problema humano bom desconheciam a universidade da redenção Cristo veio só para os predestinar para que estes homens que se diziam capazes de merecer não podiam deixar de tremer diante de Deus como se fossem responsáveis é o anigma do jancismo vou passar a dar então parte política não não trato passamos ao caso de portugueses nós não podemos estudar o jancismo em Portugal sem sabermos as raízes de onde é que ele veio as ligas mestras a doutrina e a moral que ele defende pergunta-se houve jancismo em Portugal ou não e pelo estudos que fiz a resposta que deu é houve jancismo em Portugal a resposta é sim mas não antes de pôr mal a bula unigénitos em 1713 que condenava o jancismo foi aceito no nosso país em 1717 a Universidade de Coimbra e vários bispos e ordens religiosas prestaram público assentimento ao contigo da bula em apoio da Santa Sé em rigor não há jancismo antes de pôr mal dois casos suspeitos não são convicentes no caso de Frei Francisco de Santo Agostinho e Frei Inácio de Santa Tereza arcebispo de Gou e depois do Algarve pelo contrário dispomos de algumas obras anti-jancistas foi pedido um artigo até exatamente sobre o anti-jancismo para o dicionário dos antigos por contrário dispomos de algumas obras anti-jancistas a situação muda no templo de Pombal e porquê que não não houve porquê que não houve jancismo antes de Pombal não é difícil por causa da presença quer da inquisição que tinha permissão de combater a heresia e o jancismo era uma heresia quer da Companhia de Jesus os seguintes eram os maiores elementos dos jancistas e o se besta a Companhia de Jesus foi extinta em 1759 que o tribunal da inquisição foi transformado em tribunal político que por conseguinte apoiava a política de Pombal e portanto as grandes muralhas contra o jancismo caem no tempo de Pombal e o resultado foi enxusma as obras jancistas e regalistas entraram no país e as nossas bibliotecas estão cheias delas que eu verifiquei por outro lado a Realmeza da Sensóvia fundada em 1768 excluía toda a literatura favorável aos jesuítas mas permitia a entrada de todas as obras de teórico rivalistas jancistas derrubadas destas duas muralhas a literatura rivalista jancista tiveram entrada ao livro do país as nossas bibliotecas as livrarias indiscopais as livrarias dos colégios universitários de Pícara e as dos seminários de teologia registram uma enorme quantidade destas obras a política pombalina em poucos anos operou neste campo uma transformação radical assim o testemunha por exemplo o padre António Pereira de Figueiredo ele escreve já o que antes passava em Portugal por heresia é hoje entre nós doutrina corrente antes eram os autores jesuítas e cita o Soares o Hugo o Ripalda o Larvin agora em 1771 em lugar deles andam nas mãos de todos Gerson Sarpy Marca Nicol Arnault Pedro Arrhen o Sociedade Dupin Bossuet Bonoard autores jancinistas ou jancinizantes uma mudança radical e pouquíssima antes os jesuítas estavam fazendo sempre tinha entrado para o ensino nas mãos as obras já se deixaram entrar depois foram expulsos então entraram livremente e é o que diz o padre Figueiredo e continua já se desterrar o autor jesuítico já se desterrar os tamborinos os Sánchez os Falaus os Cardenas os Azores os Boias os Bozenbaus os Lacroix autores jesuítas foram desterrados agora em lugar deles temos Jané Rodor Consina de Mano Alexandre a Suma de Granalco com a de Sins de Montpellier autores jancinistas ou filas jancinistas mudança radical e é fácil de comprovar que os autores dizem mas neste sentido diz o mesmo deputado da Real Mesa Sensória e professor da Rainha Dona Maria Primeira Dom Frei Inácio São Caetano diz por meio do Supremo Tribunal da Real Mesa Sensória foram abolidos os maus livros e as doutrinas índias e perversas e toda a sorte de bons livros entrou para estes regras o professor também e a Dona Maria Primeira os maus livros abolidos eram os dos jesuítas os bons livros que entraram para o bem eram os dos regalistas e jancinistas repito isto analisei as livrararias de estes programas Dom Francisco de Lemos o bispo de Coimbra todo ele ao palco e reitor e formador da universidade Dom Francisco de São Luís de Areiva o bispo de Coimbra e depois o cardeal e a Dona João de Magalhães e a Bolada Lemos de Canos e em seguida Listo do Porto vejamos a Dona Maria Dom João de Magalhães e a Bolada Listo do Porto o catálogo em seis globos da segunda liberdade a gente pode consultar se quiser à guarda da biblioteca pública municipal do Porto demonstram isso mesmo nomes como Dupin 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 Gubilin foi um dos maiores teólogos do século XVIII já sinistra pode ser ali por volta de 1780 cujas obras estão aqui na biblioteca Lemos de Sassi Messanghi Nicolme Pasquia Caisenel também que existe aqui a obra dele obstreia isto existe existe no seminário existe no seminário que tem a assinatura do futuro cardeal da Homem pastor Borges doutor professor cotolone de Zobov perfeitamente já sinistra já sinistra do princípio ao fundo e rigorista obstreia de tamborim maior teólogo maior teólogo já sinistra italiana zolato também italiana vá lá etc para a artista é aceitada a formação de Padre Miguel de Oliveira uma professora Silva Díaz mais negociosa pensámos que já sinistra teológico não couve em Portugal pelo menos não que encontramos reflexos dentro não que encontramos agora esses dessas políticas vou avançar isto aqui o já sinistra em Portugal é um já sinistra em Portugal defende todas as posições do reino agora já sinistra teológico não couve em Portugal escreve professor Silva Díaz vamos mostrar a sua presença por exemplo em Lucas Tavos que era um mês oratorial Lucas Tavos depois foi censor do tribunal do desembarco do passo e encontrei as censuras algumas censuras dele na biblioteca de ajuda manuscritas e que eu publico para dizer acerca de uma censura que ele tinha dado a respeito do pequenino catecismo já sinistra no século XVII escrito por Mathieu já veria o nome escreve-o se lhe chamais já sinistra porque sustenta com Santo Agostinho e com toda a igreja sustenta a predestinação gratuita e a graça eficaz por si mesma porque nega o estado de natureza pura e outras impiedades de Molina se lhe chamais já sinistra por isto dizeis-me a verdade que ele é realmente já sinistra firma-se já sinistra se lhe chamais já sinistra porque defende no sentido irético alguma das cinco proposições que o ex-jesuíta Corné fabricou em sua casa veja e finalmente atribuiu depois ao Santo Bispo de Ipre já o santo dizeis-me a calúnia que ele escreve isto na apologia do Catecismo sobre a graça de Mátia Feindou traduzido do lento de Coimbra António Soares Marconce na minha perda depois procurei mostrar mas há outro por exemplo também este é o oratoriano António Álvares em 1728 aliás em 1788 o oratoriano do Padre António Álvares preside à defesa pelo Padre José Portelli das seguintes matérias cá está pecado original predestinação e graça de Jesus Cristo tudo segundo a doutrina de Santo Agostino que é firme e seguríssima estas teses confirma a fama que o Padre Álvares tinha de chefe do Partido já se diz e depois não tenho não tenho não tenho tempo para desenvolver isto está aqui depois posso deixar isto é impressão posso deixar isto este trabalho ele defende a doutrina já se deixa estas teses logo a mente segundo João Sérgio já se deixa as Cristo não morreu por todos à vista deste mistério o verdadeiro cristão cai por estrada ante o trono da eterna majestade e humilde canta ao Senhor a sua misericórdia e a sua justiça aqui está o verdadeiro posto do jacenismo analisamos o jacenismo em alguns votores portugueses não sei para a primeira está à frente António Alves Soares Barbosa Padre Pereira Figueiredo Lucas Tavares vejamos agora algo da literatura jacenista traduzida para portugueses para ver os textos traduzidos chegaram a 29 foram divulgados e livros e naturalmente exerceram influência foi objeto de muita preocupação por parte dos bispos a administração do sacramento da penitença de Eucaristia por exemplo o bispo de Marinhão D. Fari António de Págua na pastoral 6 de novembro de 2773 aconselha aos professores duas obras ambas jacenistas a prática do sacramento da penitença do bispo de Verdão e a instrução sobre as disposições que devem levar aos sacramentos da penitença e Eucaristia do jacenista Simão Michel Ravê Escreve o bispo de Marinhão Vejam o rigorismo de chegar quando chegarmos aos pés do confessor considerai-vos por um criminoso de estado é mais ou menos um criminoso de estado e que o sacerdote faz figura do bem que o foi destes e que vai examinar a vossa causa com toda a serenidade não me julgueis que ele deve resolver-vos creio que se vos tratai com rigor pronunciar contra vós esta terrível dissentença seja ligado ao pecador e metido com os hipócritas não chegueis junto do sacerdote senão do mesmo modo que chegarias ao formidável tribunal de Jesus Cristo representai-lhe a vossa ideia que o juízo que agora se pronuncia contra vós é talvez o mesmo que Deus pronunciará quando morremos pode ser que seja este momento decisivo que regulará a vossa salve de toda a recabilidade se não temer ser no existenso eu mostraria e mostrava por toda a sagrada escritura o que os vossos pecados mortais que os vossos pecados mortais são pecados inaudos e como diz S. João Crisóstomo há muitos pecados em que só o pecado e o cristão o cardeal que o levo continuou a citar diz com muita verdade que estas culpas referem-se às que pertencem à castidade parece que durante muito tempo parece que vai vir de casa se não a castidade são as que condenam a maior parte dos retros de sorte que segundo a sua opinião de 100 mil cristãos mais de 80 mil se condenam por estes pecados ao fruto um outro autor também que João foi traduzido prática do sacramento da penitência exige da santidade do confessor que já não esteja sujeito quer o pecado mortal quer o venial confessor já não podia estar sujeito nem pecado mortal nem venial e agora admita que esta obrigação se não cumprirá inteiramente se não na outra vida faz de tal modo depender disso o fruto deste ministério que a entendido ao lembra ninguém usaria assumir este ministério penitentes agora vejam onde chega a hiponética dos pecados e quanto ao número deste Luís e quanto ao número dos pecados que os penitentes têm a obrigação de explicar não deve o confessor contentar-se destes modos de falar eu fiz isso duas ou três vezes muitas vezes é assim mas perguntar a um penitente se pode dizer ao certo se são duas vezes a quanto decam essas muitas ou essas poucas vezes se o penitente responde que o número é tão grande que não o pode dizer ou se o confessor adverte que não fala se não à toa e de uma maneira indeterminada tal como esta filho mais de mil vezes etc é preciso perguntar quantas vezes ao dia ou à semana ou por menos se dá uma resposta embaraçada como esta que fizeram umas vezes mais ou três meses o confessor deverá explicar quantas vezes no espaço de duas semanas ou de dois meses etc não é como se o Papa Francisco diz recomendo aos professores que não transformem um confessionário numa uma 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 câmara de tortura está documento do Papa Francisco os professores não podem transformar um confessionário numa pequena uma câmara de tortura então pode chegar a métodos pecados como eu o confessionário está aqui transformado num móvel sinistro móvel que mete o parágrafo isto era a concessão de um Deus dobro cruel de uma página do artigo do Espírito então o Deus dos Peis a dilação da da absoluição entre as obrigações do ministro do confessionário o confessionário foi inventado não saindo de se evita em 1515 móvel divulgado por São Carlos por Rompel entre as obrigações do ministro está a denigar a absolvição àqueles penitentes que se apresentem num estado em que os confessores não possam absolver sob pena de pecado gravíssimo isto tanto da parte do confessor que a dar como do penitente que a recebe além disso como mestres juízes e médicos dos seus penitentes os confessores não consitam que estes comunguem logo que se confesse há de não tratar disto no de lá foi tanto comunhão se é melhor ou mais útil às almas que se sentem culpadas de pecados mortais comungar logo depois ou esperar algum tempo para se purificar e produzir exercícios de penitência o jacenista flamengo no pastor dormos é de um radicalismo extremo para com alguém que tenha funções pastorais qualquer pequena falta é bocado mortal e merece o inferno obstrela acredita na porta estreita e no caminho apertado ao qual acham poucos e prega que é preciso fugir da porta larga e do caminho espaçoso pelo qual entram muitos defende a penitência pública aplicada aos pecados públicos os que frequentam solemnes ajuntamentos de mal-senos e amos dos centros cujas dudadices desonestinados e outros crimes semelhantes são publicamente conhecidos a obsessão de bocado original e um certo gosto de macaco termino já sobre a porta estreita pergunta a Nicol Nicol é um jacenista do século XVII finais do século XVII muito divulgado e duas coleções foram trazidas para o português não esqueça coleções de obras de ele pergunta a Nicol porquê é que tantos cristãos tão poucos sejam de salvados não se preocupar com isto é uma das marcas maiores da estupidez dos almas os cristãos devem crer que estão obrigados a uma morte presente e contínua é uma boa ocupação ser doente e sofrer a vida do cristão é sofrer que na do soldado é combater Cristo nunca se riu uma caixa que vamos descobrir aí no mundo se não há assembleia de monstros capaz de nos fazer morrer se Deus não viesse em nosso socorro tudo o que é de um horroroso e surge do mundo esses corpos corruídos de chagas e de podridão essas ouças e essas lepras universais que fazem cair os corpos aos bocados esses cidadãos ruídos ruídos de vermes essas cloacas fétidas não são senão imagens pálidas do estado monstruoso das suas álbuns isto é que é uma literatura os homens sem o Espírito Santo são uma multidão de cadáveres que caminham e se movimentam são almas animadas e movidas pelo demónio são criaturas miseráveis que transportam em si o inferno e que vivem apenas para satisfazer as suas paixões criminosas a vida cristã é uma vida de gemidos e de lágrimas o cristão tem de morrer continuamente para o amor das criaturas tem de mortificar a imprensa que tem para usar ou usufruir as criaturas a vida do cristão não é uma vida de diversões é uma boa ocupação ser doente e sofrer então temos de continuar com este tipo de literatura de ansiedade naturalmente esta temperatura criava estados de ansiedade tem depressões na minha casa constava que um ano passado um ano passado meu do século desarral tinha lido as práticas fundamentais e de ficar atrostomado isto é de ficar bem maluco acho que este tipo de literatura é suscetível de provocar problemas desta hora a retornada do jocenista persistiu até tarde ainda em 1905 Pio X falava da peste e do vírus joceniar no decreto sacra tridentina siglos a sua marca principal está no rigorismo e na imagem de Deus um Deus rigoroso e cruel e com isto mataram a alegria de viver de muitos dos nossos antepassados a igreja condenou o jocenismo como uma irazinha porque acredita no Deus de Jesus Cristo o Pai Nosso que se compadece e perdoa e quer a salvação de todos os seus homens e esse aí também o desejo de poder ou não está só aí